Eu quero aproveitar o gancho dessa pergunta de consórcio e eu quero colocar o comentário do meu inscrito que eu conversei minutos antes de entrar ao vivo, que é o Almeida. Então, prestem atenção na dúvida que o Almeida teve e para vocês verem o tanto de complicação que é você entrar no consórcio e na hora de você ter a contemplação, olha como é complicado isso. É bem chato, porque você é contemplado, você quer se livrar do consórcio e aí você acaba tendo problemas na contemplação. Olha só o comentário dele, vamos lá. É boa noite, Chico. Tudo bem contigo, irmão? Espero que esteja tudo bem aí. Eu fiz o consórcio, tá? Na época eu não estava precisando de moto e tudo e resolvi fazer um consórcio, tá? Aí agora no finalzinho, faltando 20 para acabar, eu dei um lance para acabar logo com essa porcaria de uma vez. Para pegar uma PCX, nem estava mais querendo PCX, eu ia pegar a NX da Yamaha 160. Bem, quando eu cheguei na Honda, eu cheguei para o vendedor da Honda, qual o prazo de entrega que vocês me entregam uma moto se eu compro a vista? Os caras com 20 dias. Ah, legal, porque já tinham me informado no consórcio que ia levar seis meses para entrega. Tá, aí me falam que a carta de crédito era de 16 mil. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu cheguei em casa, olhei os boletos. E os boletos vinham. Valor da carta de crédito, 21 mil e 700. Com seguro, sem seguro, 21 mil e 100. Tá, e do outro lado, no outro rolo da pé, vinha valor do bem, 16 mil e 100. Só que a PCX não é mais 16 mil e 100 há muito tempo. Tá, há muito tempo. Eu comprei uma em 2017, eu paguei isso. Eu paguei 13 mil já. Porra, quer dizer que eles estão viajando. Aí me falaram que a carta de crédito é de 16 mil. Pra quê? Pra me segurar na ronda. Porque eu tô com a carta de crédito, eles são obrigados a me dar PCX. Sem sombra de dúvida. Beleza. Não tem que colocar dinheiro nenhum. Mas se eu quiser outra moto em outra concessionária, em outra marca, eu vou ter que botar os seis mil restantes, que é o caso da Yamaha. Tá entendendo? Aí eu falei com eles, falaram que não, é o valor do bem. Tá bem, mas aqui tá o valor da carta. Não, mas é o valor do bem, senhor. Quer dizer que, o que você acha? É melhor entrar na justiça antes de eu dar a entrada nessa carta de crédito. Só pegar a carta de crédito, mas não pegar bem nenhum. E entrar na justiça. Aí é o seguinte, eu conversei com o Almeida, que eu mando o meu beijo. E eu expliquei pro Almeida que antes de tomar um posicionamento de entrar na justiça, o ideal é que o consórcio, gente, ele tem muita pegadinha. Ele é um arapuca. Ele é feito pra você entrar e quando você entra, pra entrar é fácil. Pra entrar é tudo benefício, é tudo facilidade. São vendidas facilidades. Mas quando você tá lá dentro, e até quando é contemplado, é só dificuldade depois. Pra você pegar a moto, quando você é contemplado, você tem que mostrar documento com renda. Você tem que ter renda, se você tiver um nome sujo, você não pode, você tem que botar fiador. Só dificuldade. Você vira de credor, você vai pegar um crédito. E aí vira um financiamento. Que muita gente não acredita nisso. E depois vocês vão ouvir o comentário do Almeida, pra comprovar que realmente, o pensamento dele, uma coisa que eu já falei pra vocês, as taxas de manutenção, os juros é equivalente a financiamento. Basicamente isso. Sendo que o financiamento você ainda pode pagar as últimas parcelas com desconto. E se, por exemplo, também você não quer fazer financiamento, quer comprar no cartão de crédito, você já sai com bem no seu nome. Ele não sai alienado. Então existem outras formas de você comprar veículo hoje e são bem mais interessantes, além de A Vista, que é a melhor forma, do que entrar no Arapuca, que é o consórcio. Então o que eu orientei ao Almeida? Eu pedi pra ele buscar o contrato de consórcio, que tem aquelas letrinhas miúdas, ou várias letrinhas que você não lê na hora e tá lá. Ali é Arapuca. Então pode ser que sim, no contrato, a Ronda diga. Quando você vai pegar a carta de crédito, você vai receber o valor do bem. E aí eles botam o valor do bem abaixo. Mas quando você vê lá no boletão tudo o que você pagou, não é. Então é algum artifício que eles fazem lá que ele tem que ler no contrato. Porque é o seguinte, gente. Ele não quer pegar uma PCX, ele quer pegar uma moto da Yamaha. E aí pra prendê-lo lá na Ronda, se ele pedir a carta de crédito, diminui o valor da carta de crédito. Se ele for comprar a moto na Ronda, ele tá tudo certo. O valor que ele pagou lá, que ele foi contemplado, ele leva a moto. Tem que ver se essa prática é legal, tem que ver se isso está no contrato, se ele acordou, se ele assinou e aceitou e tá lá no contrato, ele não tem o que reclamar mais, ele vai ter que aceitar. E é isso, tá? Então eu pedi pra ele resgatar esse contrato, ou dele mesmo, ou solicitando ao consórcio Ronda o contrato que enviem pra ele, a cópia do contrato. E apresentar ao advogado dele. Porque o advogado vai fazer a leitura e vai apresentar ele, ó, realmente aqui. Tá aqui, ó. Você assinou, tá aqui, então não tem o que reclamar. Ou o advogado identificar que realmente isso aí não tem legalidade e entrar com uma ação. Mas antes de qualquer coisa, é pegar o contrato, ler com calma, mostrar pro advogado, na realidade. E se a pessoa também quiser, leia, é importante, pra poder ver todas as arapucas que o consórcio lhe coloca. Então você que vai fazer consórcio, que vai cometer a loucura de fazer um consórcio, leia o contrato, antes de fazer um consórcio. Pra você entender onde você tá entrando, tá? E aí só pra fechar, ouça o comentário dele depois dessa mesma orientação que eu tinha dado pro Almeida. Falou, Chico, meu amigão. Brigadão, tá, cara? Brigadão. Tá? Eu vou ver se... Eu vou começar a ver se amanhã. Correr atrás disso aí. Tá? E quando eu tiver desfecho disso, eu mando pra você aí. Tá? Mas a... A... Em questão de consórcio de moto, tá? Eu também só fiz dois na minha vida toda, cara. Olha que eu já tenho 62 anos. Tá? É... Eu... A primeira vez que eu fiz com a Ronda, cara. A outra vez ficou, é, marro, não tive problema, não tive apurrinhação, não tinha frete, não tinha essas palhaçadas. A Ronda descobre tudo. Tudo. E ainda faz essa sacanagem de discriminação. De, se você pagar a vista lá na loja, você tem a moto em 20 dias. Pelo consórcio, um prazo que pode levar até seis meses. Foi isso que eu fui informado. E isso eu já vou entrando na justiça. Tá? Que eu não posso ser discriminado pra comprar do mesmo bem. Tá? É... Já que eles me deram a opção de pagamento como consórcio, eu não posso me discriminar em cima disso. Boa. Tá? Mas, ó... Esse trabalho que você faz aí, orientando o pessoal contra consórcio, é muito bom, cara. Tá? E não vale a pena, não. Não vale a pena, não. A taxa administrativa que eles cobram, eu juro que você vai pagar no financiamento, praticamente. Tá? Então, é isso aí, irmão. Boa noite pra você, tá? Eu tô aqui no trabalho, ralando aqui também. Tá? E um beijo no coração, tá? E fico com Deus, tá, irmão? Tudo de bom pra você. Pois é, o Almeida, ele vai fazer muito bem, porque ele vai fazer valer o direito dele. E um beijo, Almeida. Obrigado aí. E eu tava respondendo o Almeida poucos minutos antes de entrar ao vivo, né? E pra vocês verem, as pessoas, elas entram em contato comigo, perguntando sobre consórcio. Não somente sobre consórcio, mas sobre motocicleta. Eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas a cada vez mais se conscientizar que essa modalidade, ela é a pior modalidade pra se adquirir qualquer bem. Teve gente perguntando. Tio Chico, agora, no início da live. Mas e o consórcio imobiliário e consórcio de banco? Eu vou repetir. Consórcio não presta. Consórcio é consórcio. Se é consórcio de banco, se é consórcio imobiliário, se é consórcio de qualquer coisa. Se tem nome consórcio, só tem no Brasil. É igual a Jabuticaba. Não presta. Se fosse bom, tava no mundo inteiro. Só tem aqui. Tá certo? Então, consórcio não presta. Esse nome não presta. Pode ser consórcio de qualquer coisa. Não presta. Consórcio que fala, assim, de dinheiro, tá? Dinheiro. Não presta. Tá bom? Não faça nenhum tipo de consórcio. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.